Oh, caramba, viu? Que isso, o que? E eu tô trabalhando já. Ué, tô doida nada. Tô lavando minha casa. Ué, você não tá na rua? Ah, sua ridícula. Oh, faz comigo não, hein? Faz comigo não, hein? Peraí, sua moça no gênero. Peraí, peraí. Você quer jogar? Eu tô na minha casa. Tô na minha casa só. Eu vou jogar de novo, se não sair. Dá meu rodo aí. Dá meu rodo aí. Ah, é, é, você vai dar um taco? Vai, vai, vai. Vai dar um taco, é? Vai embora, vai embora. Vai embora. Pode levar, pode levar. Já me baguncei tudo mesmo. Vai, 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 sua moça. Vai, vai, deixa eu trabalhar em paz, ó. Olha agora. Olha agora. Ah, meu Deus do céu, viu? Ah, meu Deus do céu. O que foi? Você não viu eu passando, não? Nossa, quase te molhou, hein? Quase me molhou. Você tá doida? O que? Por esse óculos, pra que você tem esse óculos aí? Dá um pulo na casa. Dá, 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 se você quiser, dá. Sua louca. Você que é louca. Ah, eu tô lavando minha cara. Olha só. Vai embora, vai embora. Que isso, cara. Vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. É bem bolada, é bem bolada, é bem bolada. Ai. Que isso, sua louca? Hã? Tá louca? Tô louca? Tô retardada. Tô molhosa, eu também tô vindo da feira cansada. Então, o que que eu tenho que ver com isso? Olha aqui, você vai pra feira. Olha aqui, eu tô limpando a minha casa. Você tem que fazer pra ficar me molhado, não? Eu, você quer briga, você quer briga? Eu não quero brigar, não. Eu não quero, não. Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai. As penas tá caindo tudo aí. Vai, 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 vai. Vai, vai. Esse domingo, você vai rir muito no João Cabefeu. Tá tudo mal e o quê, meu amor? Tá tudo mal e o quê? Ah, é? Ah, você tá com graça comigo? Vai, vai, vai. Vai, vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu sou poderosa, você não, tá?